Nesta segunda-feira, 31 de maio de 2021, temporal na cidade de Licínia, sul de Minas Gerais, os carros estão com os faróis acesos, parece noite na cidade de Licínia. Olha aí as motos arrastadas pela força da enxurrada, vários pontos de alagamento, os carros estão andando com dificuldade, olha aí para vocês verem. Os carros passando todos devagar, como tem que ser, e a enxurrada muito forte, parece que essa chuva vai continuar, já faz meia hora que está chovendo, mas com a força da água já deu prejuízo aqui na nossa cidade. Olha o Ford cá, quase arrastado pela chuva, encobrindo até um pouco do para-choque e fazendo estrago nas ruas de Licínia. Um temporal muito forte, arrastou pedras, capim, então está tudo submerso, essa parte de baixo, perto da Lagoinha Seca, na cidade de Licínia, sul de Minas Gerais. Olha o que é uma força da água, olha a parte de baixo, aqui da Lagoinha, toda alagada.